A esticada de início desta partida, Benfica com Pedro Henriquez, Diogo, Rafael, Gonçalo Pinto, Lucas Ordonha. Uma jogada que o Benfica já faz há muitos anos, que é deixar sempre no primeiro ou segundo poste. E agora aqui Nicolias, o lado frente da Conteia, se vê de um golo! Golo do Benfica! Nicolias a inaugurar o marcador no Pavilhão da Luz com um pouco mais de 10. Então, primeiro golo para a formação encarnada no Pavilhão da Luz. Não reparei, mas terá sido ali um corte a meio campo, Pedro. Em campo, a beneficiar um bocado de o Nicolias ter ficado depois daquela bola dividida. Já lhe negou um golaço há instantes. Espera a autorização do Ricardo Leão. Já tem. Dário. Sair a simular. Vai tentar a picadinho o golo! Não falha! Dário Jiménez e está restabelecida a igualdade no Pavilhão da Luz. Para as pessoas poderem apreciar este recorde técnico, só está ao alcance dos grandes jogadores. Isto é de uma... não podemos aqui dizer... Ainda é do Lamas ter que dar mais atrás para Poca. A assinicada de uma distância a sair e o golo! Golo do Benfica! Resta a dúvida! Saber se o golo foi de Poca ou de é do Lamas. O que interessa é que vai surgir agora. Vamos com a nossa câmara atrás da baliza. Parece haver um desvio assim de é do Lamas. É intencional, com toda a intenção. Mas aqui o jogador do Barcelos, neste caso o João Quimarém, talvez, estar à frente. De João Duarte. Já tem. Poca assinicada, defende com Tiá Cevedo ali a procurar o canto superior. Sim, vamos ver se a receita é a mesma ou se mudou os ingredientes. Já saiu o Dário. E a picadinha! Bem, tentou... tentou mudar. Na baliza, Pedro Henrique. Se aguarda apenas a autorização, Luís, querido, de João Duarte. Já tem assinicada. Mais uma varridela autêntica de Pedro Henrique. Vai repor é do Lamas. Ainda Danilo Rampulha. Luís, querido, novamente a devolver a Rampulha. Em instantes muito próximo do golo. Vai agora para assinicada e o golo! Golo do Barcelos. Está reposta à igualdade. Na luz, Rampulha. E Alvarinho foi a solução para o empate, Pedro. Eu acho que isto, como podemos ver, a sair na frente do jogador do Benfica e sem qualquer... Uma defesa de Pedro Henrique. E um golo espetacular. Mais um de Dário Jiménez. Assimilar, Dário. Vejamos qual será a receita. E... Receu por 8-7. Sim, principalmente o Hélder não desmarcou. Salva três golos. Vamos só agora aqui a livre direto. Pablita Alvarez. Vai-lhe o golo! Golo do Benfica! Tal e qual como aconteceu no João Rocha. A bola ali a passar pelo... A sensação para o guarda-reis do Barcelos, que ainda consegue tocar na bola e por uma nesga que ainda não consegue parar. Mas pronto. Médio também para o jogador do Benfica, que balança bem o guarda-redes para um lado e depois mete a bola para o outro. E caprichosamente a bola... Esticar ou esticar da direta? Vem pelo contrário. Cá está. Já tem a autorização do João Duarte. Saiu o Alvarinho. Vai tentar a picadinha. De cima para baixo. Estava atento. Pedro Henriquez. Até foi assim. Dessa forma que vimos Bruno Frado marcar. Frente ao Porto e o golo da equipa do Benfica. Diogo Rafael também o que dizer. Levou tudo à frente. E diante de quanto ia a CV do nosso vez rugado. Fez abanar as redes do Barcelos. O golo de raiva. Muito bem. Isto é um golo, como se costuma dizer, de costa a costa. O Diogo agarra na bola. Muito bem. Então a finalização só com uma mão é uma finalização do outro mundo. Muito bem. O Diogo Rafael, que é um jogador muito irreverente, com toda a sua garra. Ainda Luís Querido, Miguel Rocha. Os dois sticks-bomba desta equipa em campo. Olha Rocha e o golo. Golo do Barcelos. Grande desenho da formação barcelense. Excelente triangulação. O diferença mínima. Vamos rever aqui. Miguel Rocha, Pedro Henriquez já lá estava. Excelente. E depois Alvarinho tinha o caminho aberto. Isto também demonstra trabalho. Demonstra a bola no espanhol. Ainda Nicolia na insistência. É ali a processão cerrada de Luís Querido. Nicolia baila, procura. Encontra a esposa e que golaço. O que acaba de fazer Carlitos Nicolia. Pedro, é mais um golo onde os adjetivos que lhe pudéssemos dar não eram o suficiente. Sim, mais vale deixar os nossos telespectadores ver as imagens, porque isto é mais um jogador de grande antologia. Um jogador com grandes recordes técnicos. É um golo espetacular. Podemos ver. Na sua emissão da Bola TV, dar a volta ali Luís Querido. Vê uma tabela, foi a outra. A trocar as voltas ao capitão do Barcelos. E depois que uma colher rapidíssima não dá hipótese a acontecer. O jogador do Barcelos chegou-se a queixar que lhe agarrou um bocadinho a mão. Aqui na imagem consegue-se ver esse agarrar, mas não... Bem diferente daquilo que se costuma ver nos últimos anos e também a taça WS Europe Cup a sofrer efeitos! E o Benfica a também dar mais efeito a este e mais colorido ao marcador do Pavilhão da Luz. Jogada bem trabalhada e depois Gonçalo Pinto a só ter de encostar. Está feito o sexto do Benfica que paulatinamente vai construindo uma... E salientar aqui o mérito todo do Ordonhas a tirar os jogadores todos da frente e a dar-se, a não ser nada egoísta, a dar-se de bandeja, como se costuma dizer. Olha a bola ao 22 do Barcelos. Último minuto e 10 desta partida e o golo! Golo do Barcelos a marcar o entre aspas regato de Ari Alvarinho e a reduzir para 6-4. Até ao pito o árbitro, seja o resultado de fora esta equipa do Barcelos, é incansável, não baixa os braços. Mais uma vez a função. Paradas. Aguarda a autorização de João Duarte. Já tem Miguel Rocha, defende Pedro Henriquez e a limpar a bola para longe. Ali bem, Joca tenta ganhar o espaço, vai ao chão, nada assinala. Diz que contacto natural ali por parte de Ricardo Leão e acaba o jogo no Pavilhão da Luz. Vitória do Benfica por 6-4 no Clássico diante do Barcelos. As águias estão de regresso às vitórias, Pedro. Sim, muito importante para o Benfica este jogo, esta... As águias estão de regresso às vitórias. A Câmara está de regresso às vitórias. O Benfica por 5-4 no Clássico de Luz. Tudo bem, eu sou o tempo excedente. O Benfica por 6-4, por enquanto, em um minuto de tal coisa é o objetivo de fazer, a menino de Youtube. O Benfica por 5-4 no Clássico de Mocentras.